E aí pessoal, mais uma Gameplay Diablo, continuando com a Robe Acho que tá bom Vou fazer aqui a milagre da multiplicação, opa, de primeira, que beleza Nossa, tô muito bom Bom, deu uma pequena editada no vídeo, senão ia ficar assim, um pouco demorado, né Então eu já fiz aqui, fiz um pouco aqui de dinheiro Deixa eu dar uma organizada aqui Bom, vou assim Acho que tinha uma... deixa eu primeiro salvar Eu vou comprar uma armadura, tinha uma armadura boa, mágica, deixa eu ver Cadê? Não era esse aqui, era outro Sword não Blade também não, Sword não, Azul e Flail não Armor, vou comprar esse aqui 16 de Armor mais 11 de Magic Então, cara, essa armadura é muito boa Então vou trocar Vamos comprar por 5 mil Bom, tá bom Aí eu vou trocar Aí deixa eu abrir, ó, tô com 23 de Armor Aí eu vou trocar Cadê? Ele dá 10 a mais de vitalidade Mas eu ganho 11 de Magic, né Então de 23 eu vou pra 31 Então é alguma coisa É... melhor, ó, alguma coisa Fora que as minhas magias também vão ficar um pouco mais poderosas Por quê? Porque quando você aumenta mais o Magic Aumenta também o poder e o dano da... Da magia Então isso ajuda bastante Deixa eu ver se tem algum item novo Que vale a pena Não, Sword Tudo, tudo espada Eu comprei essa espada Mas pra quando eu for precisar usar Né Quando eu quiser usar... Ataque de proximidade Então acho que vale a pena Aí os outros dois eu vou vender Já que o dano deles, assim, é um pouco menor Acho que eu vou vender Vamos vender Aí vou ficar com o outro que tem dano de 4 a 12 Então outra espada, assim, é um pouco melhor, né Então vou vender esses dois itens Belezinha Axie? Não, não, não tem Acho que não tem item Eu comprei esse aqui, armadura, só pra renovar aqui, né Eu comprei outro aqui, também... Não Não foi, não foi bom Então deixa eu vender Então quando tiver um item barato Vale a pena você comprar Só pra renovar a lista do Griswold Aí eu comprei aqui É, ele deu uma armadura aqui Eu comprei Oh, Bow Isso aqui é interessante Mas eu preciso de Dexter E de circuito de força Então... Deixa eu vender aqui os itens Eu vou vender esses aí E eu vou comprar aquele ball Que ele dá 3, 7 e 5 a mais de dano Eu vou deixar ele guardado Oh, isso aqui também é legal Eu vou deixar ele guardado porque... Pra... Pra depois, quando eu tiver um pouco mais de força Eu preciso de 30 de força e 50 de Dexter Então eu preciso... Eu preciso de 3 a mais de Dexter Pra poder... Usar ele, né Então eu vou deixar ele guardado Pra... Pra futuro Então vamos... Vamos ver... Ó, tem outro aqui Fetch Attack 3 barra 6 Então é um pouco mais potente do que que eu tô usando, né Então... Quer saber? Acho que eu vou fazer o seguinte Esse aqui é 2, 5 Então eu vou comprar o outro ball Arco e flecha Então vamos fazer aqui a milagre da multiplicaciones Espera um pouco Continuando Eu dei uma pequena editada no vídeo Senão vocês iam ficar... Vários minutos assim Vendo eu multiplicar o dinheiro Então eu já tenho aqui um pouco mais de dinheiro Pra comprar o novo ball Eu vou comprar esse aqui de Fast Attack Então eu acho que os disparos dele vai ser bem mais rápido Uh, essa espada também é boa Acho que eu vou comprar... Né, não... Espera um pouco Deixa eu... Deixa eu ver aqui Eu vou... Vou deixar guardado Espera um pouco, espera um pouco Ó Seis, nove Pra... Sete, dez É tudo bem que eu perco um pouco no chance de ataque Mas, cara, é... O dano dele é um pouco maior E a velocidade de ataque também é um pouco maior Então acho que vale a pena Vou vender O... O outro item Eu vou vender o outro item Será que... Cadê? 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 Acho que tá bom, né? Fazer um pouquinho mais de dinheiro Pra comprar aquela espada Eu vou comprar esse aqui Sword of Sky Axe... Axe não vale a pena, não Eu vou deixar guardado Ó, três de tudo Então é uma espada até que interessante Vou deixar ele guardado E outro bowl também Se eu tiver mais Dexter Eu uso ele Uh, Telekinesis Eu vou ler E outro Firewall Que beleza Tem Firewall Então acho que eu vou... Melhorar essa magia do Firewall Então... Nós vamos adquirir essa magia do Firewall Deixa eu duplicar ele Então eu dei uma editada no vídeo Então, ó É Melhorou alguma coisa Então eu já li algumas vezes o Firewall Então agora ele tá vermelho E esse aqui eu dupliquei Porque essa magia sim Vale a pena eu investir nela, né Do que ficar... Uh... Comprando com a bruxa Então eu vou deixar ele guardado Deixa eu comprar algumas poção com o Pepin Eu preciso de poção Eu vou comprar algumas poçãozinha aqui Eu vou agora na... Bruja Comprar mana Vamos ver se ela tem algum livro novo Hum... Não tem Então eu vou comprar um pouco aqui de poções de mana E nós vamos para... O mapa Deixa eu salvar antes E vamos continuar aqui Então terminamos aqui o... Quase o level 4 E vamos prosseguir para o próximo level Ah não, eu acho que tinha um quest pra fazer, né Vocês se lembram que o negócio tava fechado Então eu tenho que pegar um negócio Aí eu vou entregar... Ah não, ainda falta um trechinho pra finalizar Ó a poção Depois eu... Depois eu volto Olha Olha a taxa de ataque, mano É muito rápido É quase uma metralhadora Tá muito rápido Nossa, meu Cara, acho que foi uma das melhores aquisições que eu tive até o momento Nossa, é... É metralhadora isso aqui Tá, 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 tá Isso aqui não é flash Isso aqui é metralhadora, meu A taxa de tiro está muito rápido Caraca, mano Eu acho que... Gostei Eu gostei, eu gostei Eu gostei, gostei Não tem nada Agora, vamos pro próximo canto Agora, onde eu vou colocar isso? Olha só, velho Nossa, meu Não, eu tô matando assim todo mundo aqui Olha esse filho da mãe desviando Ô filho da mãe Foge não, ô Nossa, matei Cara, esse arco com flecha tá muito maneiro Aí a gente vai fazer aqui a sidequest Que é pra recuperar o banner, né, do cara da taverna A gente ganha um item, né? Acho que ele... Se eu não me engano, ele dá um... Dá um... Elmo, que meio que parece que é chapéu de palhaço Mas é que eu não vi assim tanta vantagem Não dava assim tanta coisa boa, né? Então vamos ver se é realmente isso aqui Aí eu ganhei esse aqui Eu vou subir lá na saverna Eu vou ter que dar uma subida na cidade de novo Por causa disso Pra ganhar o item e fechar o quest Então eu deixo usar o portal Portal Eu vou dar uma subida na cidade pra finalizar aqui o quest Aí ele vai falar alguma coisa aqui, né? O Prince Albert, que era filho do King Leoric Eu tô achando que esse menino acabou virando o Diablo, cara Aí ele fala sobre a historinha Então é até que interessante Tá, ele fala dessa historinha Aí deixou entregar o negócio De novo Bom, ele falou uma historinha, beleza? Aí eu vou pegar esse negócio aqui e vou entregar pra ele Cadê? É Ogden Sign Esse é o quest Aí pronto, ele vai me dar um item Mas se eu não me engano, esse item não era tão bom assim Então no Diablo 3 você podia entrar nesses lugares, né? Mas... Bem que poderia mostrar um pouco assim a taberna Mas... Olha, ele dá menos 3 de arma, olha que bosta de capacete Mas ok, ele dá 2 de tudo 7 de hit point e 7 de mana É uma bosta Então eu vou vender É, ele dá milzinho de ouro Eu vou consertar aqui o ball E vamos retornar aqui para Gameplay Recebe aqui um healing grátis E lá vamos nós Eu só dei uma passada para ver se tem... Tinha alguma coisa atualizada Mas não tem Acho que ele só vai atualizar depois que eu subi o pau level Aí a gente vai ter que enfrentar o... Tem um monstro aí que ele tinha pedido para entregar o... O negócio da taverna para ele, né? Mas como a gente não entregou Ele vai vir com os inimigos dele Os amiguinhos dele Eu vou ficar aqui só de longe assim Atacando Ou um livrinho Arqueiro com a sua metralhadora aqui, né? Pega a metralhadora Tá, 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 tá Trá, 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 trá Eita, mano Holly Bolt Vamos ler aqui o Holly Bolt Coletar aqui os itens Dagger Não, não vou pegar o dagger não Ouro Poção Tem algum anel aqui? Algum item? Dagger Não, não, não Vou pegar aqui o ouro E a gente vai descer para o próximo level Que são As catacumbas A gente vai sair aqui do catedral E nós vamos pra catacumbas Aí já tem aqui pro level down Aqui também tem um atalho para Nesse level vai ter Sempre Toda vez que ele muda de cenário Sempre tem um atalho que leva diretamente para a cidade Então é bom você sempre utilizar uma vez essa passagem Para poder utilizar futuramente, né? Então Fica ligado Olha que beleza Olha Se eu tivesse com um guerreiro Eu ia perder muito tempo Só Só nessa fase Oh, da onde surgiu esse cara? Sai daqui, ô Nossa Nossa, tá tirando muito dano Aê Buckler Eu vou usar o scroll de healing Firewall Eu tô achando que aqui vai vir vários monstros Nossa Nossa, tô tomando várias flechadas aqui Na cara Na cara Saiam Aê É, os caras querem tentar competir comigo, né? Pode vir, pode vir Vai na fé Aê, level up Level up É, mais um de vitalidade É, mais um de vitalidade Cara, se eu tivesse com o guerreiro Eu ia sim Tá ralando nesse mapa Pô, os caras não jogaram nenhum item Pô, os caras não jogaram nenhum item Então a partir daqui Então a partir daqui O jogo até que fica Começa a ficar interessante Antes do level 5 Assim é muito fácil É fácil até demais Aí a partir daqui As coisas já começam a ficar um pouco mais difícil Então Fica legal Ai caramba Ela só de longe matando aqui É muito da hora isso Pra você ficar atirando assim de longe É bom você ficar pressionando o shift, tá? Pra quem não Não sabe dessa dica Aí eu peguei aqui o long sword É, deve ser bom esse Essa espada Eu que curto assim Né, espada e escudo Cara Mas tô gostando de jogar com arco Arco e flecha É, não tem nenhum item novo Deixou Opa Cap Por mais que seja Item mágico Ele não vai dar muita coisa Eu não vou nem pegar E aqui só na minha metralhadora Eu não vou nem pegar 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 O que é isso? Opa! Os caras estavam me esperando aqui dentro. Longsword? Não. Um livrinho? Book of Inferno? Eu vou jogar aqui escudo e vamos ler o livro. É, eu vou ler mesmo. Eu não vou guardar. É, já está no level 2. Hunter's Ball? Não. E tem como eu não vou pegar? É, o cara quer competir comigo, né? De arco-flash. Morra! Ae! Ae! Acho que a gente... Oh! Sobrou aqui uns 3 pra matar. Algum item. Ouro. Mano, a porção de mano. Ai, estou sem espaço. Vou ter que gastar. Vou soltar aqui um portal. É, vou soltar um portal. Vou ter que subir pra cidade. Tinha um item aqui. Scroll. E aí, tem como... E aí, tem como... E aí, tem como... Mais um item em comum. Roll. É, é uma armadura. Acho que eu vou jogar aqui o... Poção. Ai, depois eu pego de volta. Então, vamos dar uma subidinha aqui na cidade. Acho que por mais que esse robe, ele seja bom. Eu acho que ele não vai superar o... A armadura que eu estou usando agora, né? De couro. A gente vai identificar com o Griswold. O Ferreiro. Não, não. A gente vai identificar com quem e depois vender, né? Pro Ferreiro. E aí, tem como... Eu identifiquei. Oh! Três de força. Nada mal. Esse aqui aumenta a chance de acertar. Treze. Esse aqui... Vou vender tudo. Não tem nada de bom. Vamos ver se tem algum item novo. Oh! Valiant Armor. Dezesseis. Dezesseis mais onze. Aquele Valiant Armor, acho que é interessante, hein? Ele já é uma outra classe de armadura. Bom, vou salvar aqui. Comprar as pocion. Cara, acho que o jogo... Ele está bem comprido, né? Então, vou dar uma cortada aqui no vídeo. Eu consertei, né? Então... É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, comente, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau, 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 tchau.